Olá, povo de Deus, terça-feira da quarta semana do Advento 21 de 12, 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Cântico dos Cânticos 2, de 8 a 14, Lucas 1, 39, 45. É a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado parece uma gazela, um cervo ainda novo. Eis que ele está de pé atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. O meu amado me fala dizendo, levanta-te, minha amada, minha rolinha, formosa minha, e vem. O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções. A rolinha já faz ouvir seu canto em nossa terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam perfumes às vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha rolinha, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado. Mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir tua voz, pois a tua voz é tão doce e gracioso teu semblante. Cântico dos Cânticos canta o amor entre o homem e a mulher de forma até erótica e extremamente carnal e real. Um amor descrito de forma tão ousada e inspirada serve para agradecer a Deus o dom da vida e do encontro de duas pessoas que se amam. O nosso texto se serve da troca de estação para descrever o regresso do homem à casa, depois de prolongada ausência à busca de pastagens para o rebanho durante o inverno. A alegria da mulher pelo regresso do seu amado e a grande ternura manifestada são tão intensas que as palavras utilizadas cheias de inspiração poética e as imagens primaveris tão expressivas parecem insuficiente para descrever a sua emoção. É muito significativo que tenhamos na Bíblia um livro que exalta de maneira tão bonita, tão positiva, a relação amorosa e erótica entre homem e mulher. O Papa Bento XVI, discorrendo sobre as mais diversas formas de amor, afirmou o amor entre o homem e a mulher no qual concorrem indivisivelmente corpo e alma e se abre ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível. Sobressai esse amor como arquétipo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele à primeira vista, todos os demais tipos de amor se ofuscam. É exatamente esse arquétipo de amor que o Cântico dos Cânticos se refere e serve como metáfora do amor de Deus por todas as suas criaturas. A metáfora do esposo e da esposa aplicada ao relacionamento entre Deus e o povo é frequente na tradição do povo de Israel. O apóstolo Paulo também a aplica na relação entre Cristo e a igreja. É interessante essa tratativa, pois Deus sempre aparece como o esposo fiel, apaixonado pela sua esposa. Do outro lado, a esposa infiel é o povo, sempre carente da misericórdia de seu esposo. Essa esposa convidada a voltar sempre ao amor aconchegante de Deus, sempre tem novas oportunidades de retorno. Lucas 1, 39, 45 Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Esse evangelho foi meditado no domingo passado. Então hoje vamos refleti-lo a partir de outro ângulo, o do encontro. Já se disse que a vida é a arte do encontro em meio a tantos desencontros. E o encontro entre Maria e Isabel tem detalhes importantes, pois começa com aquela caminhada apressada de Maria. Podemos imaginar o que se passa no coração dessa menininha de Nazaré, dirigindo-se à casa de sua parenta, da qual ela ficou sabendo que também está grávida. Na nossa cultura, sobretudo do povo do interior, é comum uma mulher socorrer a outra nesse momento, ainda mais que Isabel já tem mais idade. Chegando, Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quanto significado existe entrarmos na casa dos outros. Neste tempo de pandemia, percebemos ainda mais o valor desse tipo de encontro, pois ficamos isolados, trancados. Maria encontrou a porta aberta, entrou e saudou Isabel. O encontro alcançou o ápice, pois tornou-se duplo, Isabel e Maria, João Batista e Jesus. A saudação de Isabel revela que ela entendeu perfeitamente o que estava acontecendo naquele encontro. Era a mãe do seu Senhor que a estava visitando. Desse duplo encontro, emergiu a certeza de que o próprio Deus se fazia presente naquela casa, cujo patriarca ainda estava mudo, aguardando o desfecho da gravidez de sua esposa, que tinha o coração profundamente agradecido, pois Deus tinha se lembrado dela também. No Cântico dos Cânticos, mergulhamos no encontro do homem com a mulher, um encontro cantado com tanto carinho e emoção. No Evangelho, meditamos sobre o encontro duplicado, tão cheio de simbolismos. Nestes tempos pandêmicos, onde andamos de máscaras, escondendo nossos sorrisos, aprendemos a expressar nossas emoções e afetos pelos olhos. Vamos concluir nossa reflexão de hoje com um poema de amor, que exalta o olhar afetuoso expresso pelo poeta Vinícius de Moraes. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos dos olhos teus, eu acho, meu amor, que só se pode achar, que a luz dos olhos meus precisa se casar. Um beijo no seu coração.